E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo de Plants vs Zombies 2 no canal No vídeo de hoje, nós vamos melhorar a arma menta, beleza? Bom, estou com algumas mentas aqui, só que vocês sabem que eu estou com um problema de entrar na loja Vou mostrar para vocês daqui a pouco, brincadeira, enfim Na descrição aí tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Mas vamos lá, vou mostrar a menta como é que está aqui E vou melhorar, gastar algumas mentas para melhorar ela, certo? Deixa eu ver aqui, cadê? Essa daqui, a arma menta, está vendo? São 200 mentas para melhorar para a fase 3, eu devo melhorar duas vezes, tá galera? Então eu devo melhorar para a fase 4, para a fase 5 já de uma vez, devo fazer isso, beleza? 200 cópias, o problema é que a minha loja aqui no emulador não abre, fica bugada Está aí, é brincadeira Então vou ter que fazer o seguinte, eu vou lá no meu celular comprar as 200 mentas E vou vir aqui com vocês melhorar, beleza? Já já eu volto Estou de volta galera, eu comprei 200 e depois 300 Então, eu acho que é 300 para melhorar para a fase 5 Vamos ver, eu vou melhorar agora para a fase 4, né? 200, enfim, já descontou ali as mentas Aqui, está aqui, vamos para a fase 4 Na fase 4 vai diminuir a recarga em 5 segundos, certo? A duração da menta vai aumentar em 1 segundo Isso aqui é muito importante galera, cada segundo vale muito aqui com as mentas Salva de projéteis de 5 para 6 Para quem não sabe, essa menta, olha só A armamenta lança uma salva de projéteis atordoantes e pesados Concedendo um reforço temporário a todas as plantas da família dela no gramado, certo? Deixa eu só ler aqui e terminar de ler, né? Para mim, lançar projéteis sempre foi algo muito pessoal Diz a armamenta É uma ótima maneira de expressar quem eu sou E a minha preferência por ver grandes grupos de zumbis derrotados de uma vez Eu também tenho essa preferência, a verdade é essa Então ela lança aqueles projéteis, né? Que explodem, vão para cima e caem no chão e explodem no chão Deixa o zumbi atordoado também E esses projéteis também causam dano, no caso aqui é 1300 Então vai sair de 5 para 6 projéteis Vai aumentar em 1 aí Os projéteis vão melhorar Deixa eu ver se é 300 Olha lá, dá para melhorar de novo Então é isso mesmo, tá vendo? Aqui é 300 cópias que eu já comprei Para a gente evoluir agora para a fase 5 Na fase 5, ela vai atordoar por 1 segundo a mais Isso aqui é muito bom, galera Isso aqui é muito bom Atordoar por 1 segundo a mais Assim que você joga ela, ela lança os projéteis Os projéteis caem e os zumbis ficam parados Então agora é 5 segundos A duração vai aumentar de novo Olha que beleza, vai para 10 segundos, né? E o dano de 1300 para 1400 O dano dos projéteis quando eles caem no chão A gente melhora mais uma vez E aqui vai estar 0, porque realmente era 300 cópias para melhorar Então aqui ela está fase 5 Deixa eu ver se ela é a menta com mais nível Fase 1, 4, 3, 4, 1, 5 Bombardeamento 1, 1, 4, 4, 5 e 5 Então ela está empatada aí Aqui tem 1 e aqui tem 4 Está empatada essa daqui, essa daqui E a bombardeamento, as 3 aí Fase 5, que são as mentas mais fortes que eu tenho aí Vou fazer vídeo desbloqueando aquela ali E melhorando a soprobola Vamos jogar um pouquinho com a menta Então galera, melhorou bem, tá? Ganhou 2 segundos de duração a mais Isso é muita coisa, muita coisa Com a menta que tinha 8 segundos E para 10 já melhora bem A verdade é essa Vou fazer um deck aqui com plantas só de canhão Para vocês verem os projetos e tudo mais Beleza? Então já já eu volto aí Bom galera, vou pegar tipo, sei lá Fase 23 Pode ser, vai 23, tomara que não tenha nenhuma regra Essa é a verdade, né? Porque aí a gente vai jogando de boa Aí não tem nenhuma regra Então eu vou produzir sol Com isso E vou pegar plantas agora De canhão É ela aqui, né? Lógico Ah, peruputa, tem que ter A verdade é essa Essa daqui está com a adubo ativada Eu vou guardar então Com a adubo ativada Tem até o canhão de coco aí, mano Deixa ele aí, vai Deixa ele aí Cadê a bomba arroz? Vamos pegar a bomba arroz Bomba arroz também é de canhão Aqui E eu vou pegar mais O primeiro que aparecer Que eu vou pegar de canhão Tem essa Pronto, pode ser Vamos nessa Beleza? Vai durar 8 segundos É 10 segundos na verdade É muito tempo, hein? Quer ver? Eu vou lançar ela sozinha Que vocês vão ver os projetos Subindo e caindo no chão Eu vou esperar vir alguns zumbis Para vocês verem eles ficando parados Só que os projetos Pelo que eu vi Eles Vão atrás dos zumbis Então o projetos deve matar esse zumbi Vamos ver, ó Vou usar aqui Vou usar aqui embaixo Ó Atira para cima E eles caem Olha lá Caiu bem no zumbi Esses são os projetos Aumentou em um, né? Porque a gente evoluiu a planta Apareceu lá Que aumentou um projétil Certo? Tá ali Morreu Vamos com calma aqui, então De boa Beleza Pra cá Vem pra cá Com calma E aqui E aqui embaixo Acelera um pouco o tempo Tem que esperar a menta carregar, né? Se bem que tem adubo ali Então a gente vai Conseguir usar ela agora Espera ou não espera? Acho que Dá pra esperar ela carregar por si só Não dá não? Vamos ver Porque a gente usa duas vezes, entendeu? Zumbi resistente ali, ó É bom que dá tempo dela carregar, né? Tá aí Beleza Tá Aqui, ó Eu vou usar Vocês vão ver que Os projetos Vão sempre no zumbi Vai tentar matar os zumbis Se tiver só cova em campo Ela vai atrás das covas Pra tentar matar Tá ali, ó Lançou Vai cair tudo lá Tá vendo? Tudo perto dos zumbis Assim que acabou os zumbis Os projetos Eles Caem em lugar aleatório Do campo mesmo Vamos lançar de novo aqui, ó É tipo Ela é tipo um morteiro mesmo, galera Porque, né? A classe dela é de canhão O canhão é um morteiro, né? Enfim Eu acho que é É da mesma espécie É verdade essa Tá aí, ó Eu acho que elas soltam Acho que são mentas Será que são? Os tiros que caem do céu Não dá pra ver direito Cai muito rápido Mas enfim Só com elas aqui Quer ver, ó Acho que só com elas Dá pra eu ganhar Deixa eu tirar aqui É, daria sim Enfim Demorei pra tirar Mas ia dar pra ganhar sim Com certeza Aqui Vamos ver se vai matar o devorador Acho que vai matar De boa Olha lá Matou de boa Explodiu tudo Fase 5 Tá bruto, hein? Tá bruto Tá durando muito tempo Dá pra jogar de novo ainda Será que cai? Caiu Tá aí É violenta Ganha 2 segundos Eu senti a diferença Eu uso muito essa Essa ameta Eu uso ela demais Porque eu uso muito a peruputa Enfim, né? Aí eu senti a diferença Aqui no tempo Ficou muito mais tempo 2 segundos a mais Dá a diferença Quando você usa Muito uma planta E você melhora ela Você sente a diferença No campo E tudo mais Enfim Então essa foi a melhoria Melhoramos ela em 2 níveis Certo? Pro vídeo não ficar muito curto Vamos lá pro nosso querido Quebra-vaso Que eu tô sofrendo A verdade é essa Jogar aqui Horda 24 Vamos lá Eu preciso chegar no 30 Pra quê? Preciso chegar no 30 Pra Concluir uma conquista Ali no jogo Tem uma conquista De você vencer A Horda 30 Certo? Tamo na 24 Que tá bem difícil Essas hordas Eu gastei Tá vendo? Eu gastei o sol quase todo Brincadeira Tá Aqui em cima Vou fazer esse Atrás Não Pode ser aqui Vai Pode ser aqui Você vem aqui Aqui Tá Eu vou vir Aqui no meio Pode ser aqui no meio mesmo Ou se fica aqui na frente Porque pode pôr triple ervilha aqui Aqui na frente Você Aqui eu gosto de colocar Triple ervilha Então eu vou colocar aqui no canto Certo? Você Aqui embaixo Pode ser aqui embaixo Sol Aqui Tem devorador aqui Eu já vou equipar aqui Tá Acelera um pouco o tempo Por enquanto tá de boa Tô com um pouco de receio de abrir Se tiver um cabeça de balde Principalmente aqui Aqui nem tanto Porque a planta tá protegida Do lado de cá Enfim Eu vou abrir aqui Boa Isso Eu protejo Aqui E já posso abrir aqui Boa Isso aqui Eu vou fazer Aqui Beleza Abre aqui Isso Tem devorador aqui Não Melhor fazer aqui em cima Não Aqui Melhor fazer aqui Aqui Cabeça de balde Isso seria um perigo Seria um perigo Se não tivesse bem protegido Ali de boa Né Eu tenho que lembrar Que ainda tem um devorador Aqui, né Ainda tem um aqui Agora eu vou abrir Aqui Tá Vou abrir Aqui Boa Aqui também Beleza Vou abrir aqui Boa Tava precisando Pra colocar Aqui Que beleza Ficou top de linha Agora aqui O caminho Aí Acho que eu posso abrir Aqui agora Boa Vem você Aqui Eu já ia clicar Na nós aqui Achando que era um vaso Tá ligado É burro Tá Acelera Eu vou arriscar Tomara que não seja Um cabeça de balde Não é Tem uma hora Que você tem que começar A arriscar Não tem jeito Tem que começar A arriscar Esse Aqui tem Dois Aqui tem Dois Vou fazer aqui Tomara que não seja Cabeça de balde Tá Tomara que não mate Esse bicho Essa dupla ervilha Aí não Matou a dupla ervilha Ok Tá Aquilo ali deve morrer Vou esperar Você vai morrer Você vai morrer mesmo Aqui Beleza Vai ser um cabeça de balde Tenho certeza Tá Beleza Essa fileira Tá de boa Já acabou Aqui O É aqui É aqui Não tem nem o que falar E aqui Quer saber Eu vou deixar Esse aqui Para depois Eu vou primeiro Esse devorador Aqui de baixo Ficou Né Mas tem a Triple ervilha Eu vou abrir Esse devorador De baixo Primeiro Não De cima De cima Que eu sei que vai morrer Tenho certeza que ele vai morrer Esse não aguenta ficar vivo Não É muito tiro nele Já tem um soquinho no final Esse aí já era Acelera o tempo Tá Agora eu vou nesse Não Vou nesse Vou nesse Porque vai que Esse devorador Lança o zumbinho O zumbinho come Essa triple ervilha Né Então vem aqui Ele tá tomando Quatro de ataque E vai tomar o soco No final Se ele não morrer É brincadeira Me ajuda aí Joguinho Soco É o jogo Não vai ajudar Então a gente abre Aqui É um cabeça de balde Ali Olha Ué Mas é esse Devorador Que não morre Ah tá Pô Mas é Eu perdi dois Adubos Esses devorador Estão resistentes Perdi dois Adubos Brincadeira É É Não perdemos Não perdemos Vamos mais uma Dois devorador Na mesma fileira Nós Nós Eu coloco Geralmente Eu vou colocar aqui Pra proteger Uma triple ervilha Que eu for colocar Duple ervilha Pode ser aqui Duple ervilha No canto Então a gente Começa aqui E aqui Acelera o tempo Deixa esses dois Morrerem Tá ficando difícil Realmente Tá Rapaz Eu tenho que chegar Pelo menos no 30 Se eu jogar no 30 Pra mim Tá ótimo Que a missão É passar o 30 Você Eu vou fazer aqui Você Pode ser aqui Vai Sol Soco aqui Essa fileira Praticamente Tá vencida Mesmo se vier A cabeça de balde Então eu vou acabar Com essa fileira aqui É Pode vir você Aqui Vai Beleza Adubo Duple ervilha Essa duple ervilha Foi boa Ela ter vindo Que eu posso começar A abrir lá em cima Aqui Tem um problema Então o que eu vou fazer Eu vou abrir isso Por quê? Porque essa fileira Aqui tem dois Devoradores Eu vou ter que Fortalecer muito Essa fileira aqui Né Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Soco Vem aqui Se bem que ali É lugar pra triple ervilha Peidei na farofa Aqui tem quatro Ervilhas atacando Eu vou Tentar abrir aqui Tá Ainda tem uns Cabeça de balde Pra vir Você vem aqui em cima Tem um devorador Ali pra matar Aqui vai ser um Cabeça de balde Tenho certeza Você Quer saber Eu vou abrir aqui Ah Eu vou abrir aqui Pronto Deixa aí Se ele não morrer Pra essa batida Da mina Não tá de brincadeira Dá até um soco Boa Boa Muito bom Muito bom Aqui agora Olha que beleza Tem que ser aqui Infelizmente Eu não vou poder Jogar mais pra trás Tá Beleza Acelera então Aqui Tava na hora De vir Cabeça de balde Hum Aqui foi ruim Vou abrir esse outro Na mesma hora Pra tentar pegar A batata mina Nos dois E ali embaixo Deu ruim Ali embaixo Vendeu Bom Faz assim Então Já aqui Enfim Não teve jeito Tive que fazer isso aí Pra pegar nos três Explodir tudo uma vez Esse devorador Tem que morrer Não é possível Ele vai tomar Muito dano de ervilha Ele vai Também Ah tá Ele tomou dano Da cereja bomba Gente Vem aqui Acelera Esse devorador Tô em dúvida Ele tá tomando Cinco ervilhas Vamos ver Ainda não lançou O zumbinho Não deve lançar Mais zumbinho Já passou Do meio campo Ali Bom Aqui né Trava ele aí Então Melhor gastar grana Aqui De boa Olha o tempo Que ele ia ficar vivo Olha isso Tem muito o que fazer Não Tem que ser assim Beleza Tá bom Passar mais um A questão é não errar No final E me ferrar Vamos só mais um Então galera Aqui Começamos com Boa Vem em cima Ó Os devoradores Estão em fileiras Diferentes Batata mina Tripla ervilha Tripla ervilha Aqui Batata mina Aqui Vamos começar com Essa fileira de cima Tá tomando Três ervilhas A fileira de cima Então É a mais Digamos Protegida Você vem aqui Embaixo Continua levando Três ervilhas Ali Tomara que não Vem um cabeça De balde Agora Beleza Eu vou com calma Agora Vou mandar cá Atrás E aqui Hum Aí Deu ruim Tá Ok Beleza Então Aquele cabeça De balde Ali Velho Não vai dar Vai matar Minha triple ervilha Enfim Beleza Tá aí Não posso deixar A triple ervilha Morrer Vamos aqui Continuar aqui Se eu soubesse Era pra ter feitiço Aí Deu ruim Eu também Em vez de clicar Ali Proteger Aqui no meio Tem um devorador Que eu Meio que não tô ligando Pra ele Aqui tem três Aqui tem três Vamos aqui Aqui vai tomar Quatro de dano No meio Então Quatro ervilhas Que eu falo Então no meio Aqui Tá meio que Bom pra gente Abrir aqui Aqui é um problema Se tiver um Cabeça de balde Vamos aqui Então Então aqui Eu acho que tá de boa Beleza Aí eu vou Aqui embaixo Porque lá em cima Já tem três Aqui agora tem três A gente começa aqui embaixo De boa Pode ser aqui também Você Com certeza é aqui Você com certeza é aqui Esse vai morrer Você pode vir Aqui Beleza Tá indo Esse vai morrer Aqui em cima Vai morrer também Vamos começar A lidar com os Devoradores Esse tem que vir Pode vir Tá Acelera o tempo Zumbi Resistente Deu ruim Deu ruim aqui Eu acho Esse devorador Vai passar Abre aqui Aproveita Pega ele Pega ele Pega ele Mata ele Dá pra matar Boa Aqui Pode ser aqui mesmo Se for um cabeça de balde Aqui vai ser ruim Tá E vem Ah Só vem Lá em cima Ficou perigoso Né Ele não pode jogar O zumbinho Na batada mina Aí vai ser ruim Tá Mas ele foi de boa Beleza Eu vou abrir aqui De uma vez Ah O sol Tá Morreu Aqui ó Hum Você achou que não era Tchau Vai ter que ser E aqui Aqui vai tomar dano Aí vai morrer Só na batida Então ó Passamos Três fases Duas Três fases Por aí Tá difícil Tô gastando tudo Tô com dois Adubo Tô sem Sol Mas a questão É chegar até o 30 E conseguir passar Esse aí não vai conseguir Passar Não tem O cara que vai dar soco Deixa eu adiantar o tempo Vai tomar soco ali Tomou muita ervilha já Esse aí não consegue não Aí a gente continua No próximo vídeo aí Esse não consegue né jogo Me ajuda jogo Ah tá Oi Que isso Bicho imortal Acho que os devorados Estão ficando fortes Eles estão tendo mais Isso tá ligado Mais vida Sei lá Enfim Mas tá aí Vamos salvar e sair Beleza É isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo